Hi people, tudo bem com vocês? Hoje começaremos a série Pra Que Serve? Teremos três vídeos dessa série e esse primeiro vídeo falará pra que serve produtos de pele. Vamos lá? Vamos começar com o primer. Algumas pessoas não sabem pra que serve o primer, mas esse primer de maquiagem, assim como o primer de parede, ele serve pra usar antes da maquiagem, pra uniformizar toda a pele. Esse daqui fecha os poros, ele minimiza os poros, alguns tem um disfarce óptico, enfim, mas ele serve pra usar antes da maquiagem. Ajuda na fixação dessa maquiagem e na proteção da pele, pra que tudo que vier depois possa ficar uniformizado. Esse meu é da Essence, eu já usei aqui. Vamos passar. Para peles acneicas, eu recomendo passar em movimentos assim ó, pra cima, enfim, nunca em movimentos circulares, porque senão você ativa a oleosidade da pele. E pra quem tem pele oleosa, é exatamente o que a gente não quer, né? Pronto. Dando ele sequinho, nós vamos para o próximo produto, corretivo. Nós temos aqui dois tipos de corretivo, o corretivo colorido e o corretivo da cor da pele. Esse meu corretivo aqui, ele está um pouco mais claro, né? Do que minha pele, porque eu uso pra já dar uma iluminada por debaixo da base. Eu passei protetor solar por debaixo do primer, tá? Esse corretivo amarelo, ele serve pra corrigir as colorações diferentes que tem na sua pele. No meu caso, ele serve para as minhas olheiras, porque ele neutraliza as olheiras, que são assim ó, como as minhas. Para olheiras mais amarronzadas, corretivo laranja. Vermelhidão na pele, corretivo verde. E tem o roxo, que é para colorações amareladas que tem na pele, assim, algum hematoma, algo do gênero. Aí eu passo assim, primeiro esse, e espalho. Eu costumo usar a esponja pra espalhar. Tem pessoas que preferem o pincel, outros a esponja, eu gosto muito de trabalhar com os dois, mas para o corretivo eu uso a esponja. E aí eu aproveito, e acabo iluminando já. Faço só na região do olho, porque eu tenho algumas manchinhas, mas aí o produto eu já espalho pras manchinhas, pra neutralizá-las também. Então, só recapitulando, para essa coloração de manchas que eu tenho, eu uso esse corretivo amarelo, ok? Nós temos o outro corretivo, que seria da sua cor, ou um ou dois tons mais baixos do que sua pele. Para passar por cima desse corretivo, ou de qualquer outro corretivo colorido que você utilize. Também faço só assim, em as olheiras, e espalho pro resto da pele. Então, ele já neutraliza as linhas olheiras, e ilumina aonde eu quero que ilumine. É importante que você deixe esse corretivo dar uma secadinha. Como aqui, nesse vídeo, nesse primeiro vídeo, eu farei só a parte da pele, então, aqui, normalmente, eu iria com uma sobrancelha, faria uma outra coisa. Mas, aqui, como é só pele, eu vou dar uma esperada, pra secar, e já vou. Tendo secado o corretivo, nós vamos para a base. A base que eu vou usar hoje, é essa daqui, mas pode ser qualquer base. Como essa base tem uma textura um pouco mais cremosa, e eu quero ela um pouco mais diluída, eu misturei com um creme de rosto. E eu vou passar com um pincel. O pincel está sem o cabo, mas tudo bem. A base, ela serve pra uniformizar a pele. E aí, por isso, é necessário os outros produtos pra trazer as sombras do rosto, e as iluminações que são normais do rosto. E aí, eu espalho com o pincel, e depois, eu venho assentando com a esponjinha. Então, a base, ela serve como uma massa corrida, pra assentar a parede, que no caso, é o seu rostinho. Eu vou usar aqui o espelho, pra poder colocar. Eu gosto dessa mistura com óleo ou com o hidratante, pra poder deixar a base mais emoliente. Quando a base é muito pesada. Pra que ela tenha a cobertura que ela propõe, mas que ela fique um pouco mais maleada. Então, aqui, eu só coloquei o produto. O que sobrou do pincel, eu arrastei pra cá, pra não ficar uma máscara no rosto. Mas eu não vou depositar o produto, né, daqui direto no meu pescoço. Eu só vou esfumar aqui pra baixo. Tendo colocado o produto, eu venho com a esponja e assento. Há vezes que eu coloco já o produto com a esponja, eu não venho com o pincel e depois com a esponja. Depende muito do tipo de cobertura que eu vou querer. A esponja molhada, ela vai deixar mais suave a base no seu rosto. Vai puxar menos produto pra ela. A esponja mais seca, ela pode puxar mais produto pra ela. Mas a cobertura ficará mais densa. Depende muito da base. Essa base, como ela é mais de cobertura alta e ela parece mais um mousse, então ela não vai ser tão absorvida assim. Pra bases mais líquidas, é melhor que seja passado primeiro com o pincel e só assentado com a esponja, senão a esponja suga demais essa base que é super líquida. para bases em gotinha, que elas são mais líquidas ainda, e elas têm uma proposta de um efeito praticamente só luminoso na pele, ela quase não adiciona cobertura. Pra essas, é melhor mesmo que seja passado com um pincel apropriado ou que seja usado à mão, enfim. Porque esponjas vão causar transtorno na sua maquiagem, porque ela vai sugar completamente o produto e você só vai gastar produto. Então essa é a cobertura que eu quero pra minha pele, né? Onde eu quero cobrir mais, que eu estou vendo aqui ainda manchinhas, tudo que eu quero cobrir mais, eu venho adicionando aos pouquinhos essa cobertura, pra não gastar muito produto, pro produto não ficar deslizando na minha pele, de maneira a não gastar o produto ou ficar uma pele que ela vai desmanchar uma produção que ela vai ficar feia depois, por excesso de produto, vai craquelar, vai acumular demais. Então por isso que você precisa ir colocando a base aos pouquinhos, pra você sentir que tipo de cobertura que você quer e pra ter um tanto específico de produto. Ok? Aqui minha pele tá molhada ainda. Então não é interessante que se venha logo após com o pó, porque ele pode trazer uma textura completamente desejada, deixar assim, sabe? Como se fosse quando você joga água na farinha, e aí fica aquela massa grudenta. Então não é isso que nós queremos na maquiagem. Então é importantíssimo que você deixe secar um pouco essa pele que você acabou de fazer, pra que você possa ter um bom resultado, né? Deixa eu já ir apresentando os outros produtos, enquanto isso a pele vai secando. Esse daqui é o contorno. Esse é da Zanf, eu gosto bastante. Temos aqui um pó pro contorno, esses dois tons, né? São pra minha pele, aí você adapte pra sua pele, pode ter só um. Mas, dessa paleta aqui, nós temos este contorno aqui, que ele é mais quente, deixa eu ver. Esse daqui é um marrom um pouco mais frio, esse um marrom um pouco mais quente. Na verdade, esses dois aqui são mais pro frio, né? E nós temos esse daqui, que é um pózinho iluminador. Eu gosto muito de misturar esses dois aqui, pra passar no meu rosto, porque ele dá uma profundidade boa, não fica, né? Parecendo que eu, sei lá, que eu só dei uma pincelada, assim que eu risquei, de algo escuro na cara. Então é importante que você encontre o tom que fique melhor pra você. Eu gosto de contornos frios. Tem pessoas que gostam de contornos quentes. Enfim, vai realmente de gosto, mas o importante é que você passe, que ele fique pelo menos dois dedos daqui, ó, ele é passado aqui, pra devolver a sombra do rosto, que ele fique pelo menos dois dedos, que ele comece daqui pra cá. Dois dedos, daqui pra cá. Há vários tipos de contorno, já tem um vídeo no canal sobre isso. Mas aqui, eu vou usar o contorno que melhor fica, pro meu rosto. Eu vou misturar esses dois aqui, e passar, porque a base já tá um pouco mais seca. Então, ele vai ficar, meu tá vindo daqui, e ele só vai fazer esse traço aqui. Então, ele vai devolver, ó, esse contorno. Eu vou esfumar, tá? Eu só tô mostrando como é que eu faço, ó, esse contorno. Mistura os dois, pode até fazer essa carinha. Passo. Quando você olha de frente, ó, há as duas sombras do seu rosto. Eu não costumo passar na minha testa, porque minha testa já é pequena. Aqui embaixo, pode ser passado. É, eu passo só esse daqui, mais clarinho. Não é sempre que eu passo, mas é aqui que se passa, ó. Quando você vai passar, acha que tem papado, enfim, ou quer delimitar mesmo, mas é bom que você esfuma. É bem interessante você esfumar, pra você não ficar com essa parte marcada. E agora, a gente esfuma aqui. Há dois tipos de contorno, o contorno em pó, ou o contorno em creme. Para peles oleosas, eu gosto, assim, pelo menos eu acho interessante, que o contorno seja em pó. Se você quiser passar em creme, depois passar em pó por cima, também pode ser. Mas pra minha pele, o em pó é melhor, porque aí ele não fica, assim, oleoso, né? Não deixa a pele oleosa, não causa acne, porque minha pele é acneica. Então, todo cuidado é pouco. E aí, como você pode ver, ele fica só uma sombra mesmo. Ele não fica super marcado. E quando você olha aqui, tem a sombra. Ok? Agora, nós vamos para um outro produto, que é o blush. E eu vou passar o iluminador por último. O blush, eu, né, sempre uso esse daqui da Essence. Esse daqui é um Malva. E eu gosto de passar com este pincel. Esse pincelzinho aqui que eu uso é um pincel da Klaas Vogue. E vocês viram que eu não passei ainda o pó. Porque o que acontece? Eu gosto de selar a pele só em lugares específicos. Porque esses produtos passados na pele sem o pó, eles ficam com uma pigmentação mais forte. Pelo menos, é o que eu prefiro fazer. eu vou passar esse blush aqui, aqui, ó. Só que ele não vai ficar redondinho aqui, né? Porque ficaria assim, completamente horrível fazer só duas bolinhas aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou esfumá-lo. Uma cinzinha, concentrou na maçãzinha, esfumou. e vai trazendo ele aqui pra cima. Pronto. E aí, não fica um tapa, né? Aqui, uma chinelada. Vai ficar só um rasinho. o corretivo, eu passo nessa areazinha aqui. Passo aqui, gosto de trazer um pouquinho aqui pra cima. E passo nessa área aqui do meu nariz. Tem gente que também passa, ó. Você pode ver que a base também, né, dá um brilhozinho aqui. Então, você pode passar. Eu uso um pincel pequenininho desses fofinhos aqui. Ó. E aí, eu passo. E aí, o iluminador, você também pode passar tanto em pó quanto líquido. E tem também o iluminador com gelzinho. que ele é em formato de gel e é um tipo de iluminador também que, né, você vai assim do seu gosto e do tipo de pele que você tem. Tem iluminadores mais super aparecidos e uns mais leves como esse no dia a dia. Esse mais leve é interessante, ó. Aí, ilumina aqui em cima e aqui na pontinha. Você pode também iluminar aqui em cima. No próximo vídeo teremos o pra que serve de olhos e aí eu já estarei com esse iluminador aqui em cima, né? Então, é uma conexão já com o próximo vídeo. Então, aí você pode passar aqui. Tem pessoas também que passam aqui dá uma aumentadinha na boca minha boca já é gigante e aqui só a sujeirinha que sobrou passar aqui. Então, você vai iluminar a zona T. Pode passar aqui também. E aí, você espalha só pra ficar uma nuance. Olha como fica bonito. Olha, eu acho que dos produtos de pele o que eu mais gosto, né, depois da base é o iluminador. Eu simplesmente amo. Os produtos que eu usei são todos, assim, bem baratinhos, tá? Você pode usar produtos mais caros, misturá-los, mas assim, dá pra ver que não precisa usar produtos super caros pra ter uma produção bonita. É apenas usar de técnicas que vão te ajudar a ter uma produção bonita sem gastar muito. Por último, eu trago o Ó. Eu tenho essa paleta aqui que eu uso, né, pra atender minhas clientes. E ela tem todas essas cores aqui. Essa paleta é da Louis Ancy e eu gosto bastante dela. Para isso, eu vou usar esse pincel aqui também fofinho. Deixa eu ver qual cor seria a minha. Eu acho que a minha é essa daqui. E aí, eu vou selar aqui em cima. Posso selar aqui embaixo. É importante que não haja nenhuma gotinha aqui a mais tudo pra também não bagunçar, né? Então, assim, eu tenho a opção do pó compacto, que é um pó, né, que tem mais cobertura. Então, esse pó eu passo aqui em cima e esse pó eu passo aqui também. Gosto bastante de passar ele aqui. É pra suavizar tal. Pra passar aqui de baixo, eu gosto de usar o pó translúcido. Esse pó translúcido, ele é um pó mais fino, bem apropriado pra passar de baixo dos olhos, nessa região. Eu gosto de passar esse pó banana, ele é bom porque ele não é branco, né, como os outros pó translúcido. Então, o que que acontece? Pra ele ser amarelinho, ele não deixa essa área esbranquiçada, né, pra quem é morena e pra quem é negra. aí você vem e deposita o pó aqui. E aí você vai acabar selando com esse pó o seu corretivo, a sua base. E aí fica tudo certinho. Você pode até tirar o excesso aqui, ó. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui no meu espelhinho. E assim ficou nossa produção de pele. No próximo vídeo teremos pra que serve produtos de olhos. Espero vocês no próximo vídeo. Por favor, compartilhem, comentem, se inscrevam no meu canal, ativem esse sininho, curtam e espero vocês no próximo vídeo. Ok? Beijinhos e tchau, tchau.